Viajando através das estrelas para salvar o universo dos monstroides, Jayce procura o seu pai para unir os medalhões mágicos e liderar a Liga Relâmpago para a vitória contra o exército do mundo de salvos. Os guerreiros do espaço partem para a batalha. A Liga Relâmpago Ataca! Liga Relâmpago A Liga Relâmpago Ataca!